Fala aí rapaziada, beleza? Vica na área começando mais um vídeo aqui de rebaixados Elite Brasil, o Beta né rapaziada? E seguinte galera, eu deixei minha Porsche lá na oficina do Jefferson Vídeos, quem tá ligado no canal dele aí mano, já tá ligado que ele tem uma oficina que ele faz vários carros de inscritos aí. E mano, eu deixei o meu carro lá na oficina dele mano, pra pintar e colocar umas rodas no som mano, e vamo lá rapaziada, vamo ver como é que ficou minha Porsche, que falou que já deixou na carretinha lá no pátio do custo mano, então bora lá mano, vamo de golfeira lá, vamo ver como é que ficou a bruta hein. Vamo rapaziada, se ficar top, ele falou pra mim que ficou top mano, então se ficou top mesmo, olha lá rapaziada, Dá pra ver daqui ó. Seguinte então, vamo fazer um clipezinho né rapaziada. Fazer aquele clipezinho pesado, já volto aí pra vocês. Se liga só no clipe. Tchau. 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 Tchau.